Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, e tem uma boa notícia pra vocês aí, vão ganhar uma escultura, um reator e um catalisador, deixa eu mostrar aqui no outro monitor pra vocês aqui, ó, seguinte, tá, como funciona isso aqui, como você vai ganhar uma escultura, um reator e um catalisador, lembrando que o reator, você vai duplicar, né, a capa de mods no seu airframe, no seu seguidor, e aqui, o catalisador, nas suas armas, você vai duplicar também, tá, como funciona? É um drop da Twitch, pra isso, tem que assistir a minha live, começou no dia 8, certo, e vai até o dia 15, se você entrar agora, nesse momento, na minha live, deixa eu abrir aqui, ó, eu estou aqui fazendo uma live, eu criei uma rádiozinho, tá, vou até dar uma corredinha lá, pra dar um oi pra vocês lá, pra vocês verem lá, a volta, segura aí, tá lá. E aí, eu tô com o outro PC aqui, alô, aí, tudo bem? Voltando aqui, então, como funciona? Até o dia 15, eu vou deixar com o outro PC, esse PC ligado aqui, sem parar, vai ficar ligado 24 horas por dia, mas aí, quando eu vou entrar online, tá, porque eu entro geralmente Às 6 horas, eu entro online, mas, essa semana aqui, eu vou entrar um pouco mais cedo, entro na nossa livezinha, se você tiver essa tela aqui, é uma rádio que eu criei, pra estar conversando com o pessoal, eu entro uma vez ao vivo lá, troquei com o pessoal e saio, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, assiste as do Itzinha lá, tem até dia 15, de madrugada, de tarde, de manhã, a hora que você quiser, mas, se quiser que eu esteja ao vivo, tá, é só você colar na live, partida, Hoje, hoje, eu vou entrar, acho, no meio-dia, beleza? E aí, não esquece aqui, ó, tá, que você tem aqui, pra pegar o seu, 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 escultura, reator e catalisador Tá, como você vai fazer? Crie uma continha na Twitch, beleza? Crie uma continha na Twitch, vincula a sua conta da Twitch no Warframe, tá? O que você vai fazer? Abre a página do Warframe, faz seu login e senha, lá, e vai ter lá, sim, vincular a conta na Twitch, vincula, é só entrar na minha live, vai assistir, quer dizer, O que acontece? Na primeira hora, de você assistir uma meia hora, ele tem que sair, não tem importância, ela vai juntando, beleza? Quando você assistir uma hora inteirinha, você vai clicar lá, já pode resgatar a sua, a sua escultura, tá? E assim vai, assistir uma hora e meia, ó, tive que sair, tirando a namorada, tive que levar a sogra pra jantar, Aí você assistir mais um pedacinho, então, com isso, eu vou deixar lá o meu PC ligado, até o dia 15, 24 horas por dia, beleza? Beleza? E aí, a live mesmo, quando você vê aquela rádio, tudo, aqui eu não tô online, mas eu tô gravando com o pessoal, e aí, a partir das 18 horas, eu vou estar ao vivo, belezinha? Então, voltando aqui, ó, tá? Então, mais uma vez aqui, se você quiser, deixa eu pegar aqui o link, aqui, ó, tá? Aqui embaixo tem um link no descritivo, tá? Mas é bem simples, entra na Twitch, é, Twitch, né? Barra TV, barra Dan, underline, Robson, tá? Então, geralmente, a gente faz a live de segunda a sexta, mas esse ano, a gente vai até ao final do ano, tá? Mas, com o tencimento de drop, e um detalhe, gente, vai vir também um Cevagoff aí, pra você pegar, quem perdeu o Cevagoff, né? Vai vir um alertinha aí, pra você tá pegando ele de novo, aproveita, tá? Aí, mas, quando chegar mais próximo do dia, eu já explico direitinho como vocês fazem, beleza? Aproveita, três horinhas de assistir uma live, você já recebe aí o seu, seu catalisador, seu reator e sua escultura, é, tá? Falou? Eu tô na live, se você entrar agora, 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 agora não, mas, meio-dia, eu tô na live aí, aproveita aí, você tem até o dia 15. Começou ontem, vai até o dia 15, dá pra assistir, trocar ideia, até mais. Ah, tem sorteio, hein? Tem sorteio todo dia, tem Discord, tem clã, então, só calar nossas lives aí, hoje, a partir das 11, tá? 11 horas, eu tô ligando a livezinha aí, mas se você quiser entrar agora, tá rodando uma musiquinha lá, e aí a gente vai trocando ideia depois, falou? Até mais, deixa o like do vídeo, valeu, tchau!